Alain Mineiro está de volta à casa. O jogador realizou-se o último jogo pelo Fortaleza no último dia 30 de abril. O contrato era para durar dois anos, mas Alain pediu rescisão e abandonou a equipe de Rogério Sene. Eu já tinha decidido, já tinha tomado essa decisão, já tinha conversado com o pessoal lá. E aqui tanto se falou em uma novela, mas não teve novela nenhuma, já estava tudo decidido já. Falaram de outras equipes, outras equipes me procuraram sim. Só que eu já estava decidido, já tinha conversado com o Cival, com o Felipe, com o pessoal do Vila. A gente já estava tudo acertado. O jogador chegou quarta-feira em Goiânia para fazer exames e assinar o contrato. Segundo Alain, a possibilidade de poder fazer história em um clube onde se sentiu bem no ano passado contou muito. Deixei muita coisa para trás para estar aqui. Deixei dinheiro, poderia muito bem ter ficado lá no Fortaleza, encostado, não jogando, recebendo meu salário tranquilo. Mas eu ainda tenho sonhos na minha carreira, tenho objetivos e eu quero alcançá-los. E nada é melhor voltar num lugar onde eu me sinto super bem. O novo contrato do jogador com o Vila Nova termina no fim de 2019. Alain Mineiro é o 11º reforço do Vila Nova para a Série B. Quando a torcida abraça o time e os jogadores que estão aqui, todo o staff do clube, todos marcham para uma direção só, a chance de conquista é muito grande.